Então primeiro, por quê? Porque isso eu explico ali, o crucificado, ele é crucificado nu Porque a vergonha vem junto, né? E eu não posso desenhar um cara pelado, então botei uma sombra ali Botei uma sombra Só que tem um outro problema Quando eu estou ilustrando, e nós temos no nosso meio muitos iconoclastas Ou seja, não posso representar o divino nem Jesus de qualquer jeito Então se eu faço a crucificação que Jesus teve A pessoa pode achar que eu estou ilustrando a Cristo E aí é um problema da piedade dele, não é da minha, mas é da dele Então eu pensei assim, cara, eu não vou botar o modelo do crucificado com os pulsos crucificados Eu vou ilustrar o modelo daquele que é só amarrado em cima e é crucificado apenas nos pés Que era muito comum Porque aí o cara sofre mais tempo Então, porque a cruz é um instrumento de tortura que leva à morte, é isso Então a intenção da cruz é que você viva o mais tempo possível sofrendo E aí eu desenhei então o amarrado em cima, que era muito comum Aí fica assim muito livre, olha, eu não estou ilustrando Jesus E há uma curiosidade, o amarrado ele vivia quanto mais tempo? Cara, não é questão só do amarrado, o próprio crucificado nos pulsos podia durar nove dias numa cruz Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, o Plenicast, que é o podcast da Plenitude É uma alegria te receber aqui Dentre tantos conteúdos que existem aí na internet, aí no YouTube Que são milhões, ou sei lá, se já são bilhões, eu sei que é muita coisa Você ter caído aqui no nosso podcast, eu estou muito feliz por isso E eu espero que você goste muito desse conteúdo Meu nome é Diogo, eu sou o host aqui do podcast, meu irmão Hugo Nós estamos aqui toda semana gravando conteúdos Se você quiser também ouvir esse podcast, você pode assistir ele aqui pelo YouTube Mas você também pode ouvir aí pelas plataformas de streaming Se está no carro, está na academia, quer ouvir um bom conteúdo, coloca aí o fone de ouvido E pode ouvir lá no Spotify, pode procurar a gente por lá também Spotify, Deezer, Apple, podcast, sei lá o que mais tem aí Mas a gente está em tudo, então se você procurar lá, você vai achar Pode ouvir também e assistir, porque um trio bonito desse daqui É muito melhor você assistir do que você ouvir, beleza? Muita beleza em uma mesa só E hoje nós estamos com um amigo aqui de novo, pela segunda vez com a gente Que é o André Henk, é uma alegria receber ele aqui Vou fazer a apresentação dele André Daniel Henk, então ele é Olha, isso que a outra vez nós falamos sobre isso Achei muito legal essa profissão que eu nem sabia que existia Bacharelado em desenho industrial com habilitação em programação visual Pela Universidade Federal de Santa Maria Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Além disso, é mestre e doutor em teologia Com concentração em histórias da teologia e religiões Pelas faculdades EST em São Leopoldo, Rio Grande do Sul Se tiver alguma coisa errada, você corre depois, tá bom? Entre suas publicações, se destacam o Atlas Bíblico Que foi lançado em 2018, agora relançado novamente em 2024 Pela Thomas Nelson Tem os outros da Bíblia, aqueles da Bíblia e nós da Bíblia Que também foram lançados pela Thomas Nelson E hoje nós estamos aqui pra falar de história bíblica Pra falar desse Atlas ilustrado da Bíblia que ficou maravilhoso Tá na terceira edição dele, muito top André, seja muito bem-vindo Muito obrigado, um prazer estar com você Segunda vez, né? Segunda vez Falamos sobre nós e a Bíblia e os outros livros Foi uma mistura dos dois Isso, isso E agora do Atlas, né? Que é o meu filho preferido na literatura É o primeiro livro seu? É esse que você escreveu? Na verdade o Atlas é o primeiro, né? Ele tem uma primeira edição, ainda pela editora Ragnos Que foi em 2005 Então foi uma época que eu fiz aí nas ilustrações A guache, a mão, escaneado e trabalhado daí no Photoshop e tal E era um material mais básico, assim Eram só os mapas com um texto bem resumidinho do lado explicativo Então o foco era o mapa Eu fiz a segunda edição com os mesmos mapas Mas daí bem ampliado Que aí foi em 2018 que você mencionou antes Mas ainda eram os mesmos mapas Depois da trilogia que eu fiz dos povos da Bíblia Que é o Outros da Bíblia Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia A Thomas Nelson me pediu o Atlas Então eu conversei com o pessoal da Ragnos A gente achou por bem encerrar lá e levar para a Thomas Nelson Tem toda a minha gratidão A Ragnos foi um período muito bom e muito legal com eles lá E aí em função também da demanda e das maiores possibilidades do Atlas A gente vai fazer agora com a Thomas Nelson Mas aí eu pensei o seguinte Como designer eu cresci muito também Aliás o desenho industrial que você diz ali Habilitação em programação visual Era só o nome técnico na época Do que hoje chamamos designer gráfico Curtou o nome Então é, encurtou o nome e deixou mais popular Então Mas eu como designer eu cresci muito Como ilustrador também E o meu sonho assim como o Atlas era o que? Era uma coisa que tecnicamente Eu não tinha conseguido fazer antes Que eram os mapas num estilo mais Senhor dos Anéis Aqueles mapas do Tolkien E o RPG que trabalha muito essa pegada topográfica do mapa Então eu pensei assim Cara, eu vou fazer com a Thomas Nelson Mas eu quero refazer um Atlas totalmente novo Em que eu fizesse novos mapas nessa pegada mais fantástica Porque a Bíblia é um negócio fantástico Então eu queria essa pegada do universo da fantasia Para apresentar esses mapas Aí o meu desafio era fazer o mapa mais difícil de todos Que é o da Palestina Então justamente esse território que é o mais complicado Então eu me propus Eu vou ilustrar esse mapa E trabalhei muito em cima dele Acho que eu fiquei um meio ano Trabalhando só nesse mapa Para ver se ele saía E ele deu certo Aí quando eu vi o resultado Eu digo, cara Dá para fazer o Atlas todo Porque eu resolvi o problema mais difícil Então vamos fazer tudo ele E aí eu propus para eles Olha, eu vou trabalhar no Atlas E vamos refazer do zero Incluindo muito material Por quê? Porque entre a edição de 2018 E o Atlas teve os três livros que eu publiquei Para esses livros é uma pesquisa monstruosa É muita pesquisa Então eu mesmo aprendi muito com a escrita dos livros E isso tudo eu incorporei então para o Atlas Claro, de uma maneira mais resumida Porque senão ele viraria uma enciclopédia Mas eu incluí esse material Incluí muita coisa no Atlas E fiz todas as ilustrações do zero de novo E reescrevi o texto baseado nas novas informações E nos novos box e ilustrações Para caber dentro Então tinha coisa que eu tirei Tinha coisa que eu ajustei Porque a primazia é a da imagem E o texto é o apoio Então refiz do zero o Atlas E aí saiu essa criança que junta tudo Dá um close ali na câmera Você que tem um braço maior que o meu Então ele junta o designer, o diagramador, o ilustrador, o historiador, o teólogo, o professor Está tudo junto Tem até um mapa dentro Vem aí um pôster com o mapa da época de Cristo Mas é muito lindo o material, parabéns E André, quem compra um Atlas Ele tem uma visão Esse Atlas no caso Ele tem uma visão panorâmica da Bíblia Juntamente com os mapas É isso, né? Isso Tem um resumo da Bíblia inteira E da história do antigo Israel inteiro também Porque é muito comum a gente terminar o estudo panorâmico da Bíblia Com No máximo a queda de Jerusalém de 70 Ali em Serra Era apostólica, história bíblica e tal A gente geralmente para por ali Mas eu avanço até 135 Que é a destruição definitiva de Jerusalém Lá na terceira guerra dos judeus com os romanos Então eu incluo essa parte final histórica do ocaso do antigo Israel Quando ele deixa de existir E aí eu dou aquela abertura que acontece no Nós e a Bíblia Que diz, olha, a partir daqui temos o desenvolvimento A partir do antigo Israel Das duas grandes religiões Do judaísmo e do cristianismo Então dessa mesma experiência do passado Que é uma experiência histórica e nacional Surgem duas grandes religiões Então o Atlas abrange tudo isso Desde a criação do mundo O Lido Gênesis E vai então até o final do antigo Israel Legal André, a gente já entrando nos assuntos do Atlas Eu vi que ele Ele vem dividido de uma progressão realmente Do começo até o fim Então ele começa falando ali sobre Tem uma palavra diferente no começo ali Como que é? Abre aí ele Prolegôminos Essa eu peguei do Paulo On Paulo On adora prolegôminos E aí depois você já começa no princípio Falando sobre a criação E falando sobre a questão da criação Hoje é possível Através da localização bíblica Do cruzamento dos rios ali Que Gênesis fala Entender mais ou menos Qual é a localização do Éden hoje Ou onde ele estava localizado Eu não trabalho no meu Atlas Com uma questão de localização do Éden Eu faço uma localização Da escrita do texto Dentro do Rio Cultural Antigo E dentro do Rio Cultural Antigo Nós temos uma noção de Mesopotâmia Como este lugar de origem Por isso a Bíblia cita ali O Rio Tigre e o Eufrates E aí dois outros livros Que são não identificados Não se faz a menor ideia do que são Então as pessoas Apenas no chute Vai se dizer Ah talvez seja o Nilo E o Indo E aí pega Quer dizer do Nilo ao Indo É simplesmente o mundo bíblico inteiro Que envolve o Império Persa Que vai até o Indo E envolve o Império do Egito no Ocidente Então assim não é possível De você pegar a partir dessa referência Olha o Éden é aqui Até porque a narrativa bíblica Eu vou por esse caminho Ele trabalha muito mais Uma questão de Éden Como sendo um templo da presença divina no mundo Então eu vou trabalhar muito Essa questão cultural dos povos antigos E religiosos E como isso está em diálogo com a Bíblia Então a história bíblica como um todo Ela começa com Deus presente no mundo E o Éden é essa demonstração Esse templo Esse lugar em que o céu e a terra se encontram Em que o divino vem e se faz presente no mundo E onde ele é adorado E fazendo parte da vida humana Aí o rompimento E esse rompimento significa então Essa espécie de ausência Do ser humano separado e rasgado de Deus E ele conclui com um retorno de Deus Para o mundo e o novo céu e a nova terra Então eu trabalho muito mais nesse sentido Que trabalha os elementos literários do texto E a maneira como ele trabalha Mais metaforicamente, simbolicamente Do que dizer, não, cravar geograficamente É aqui Do que realmente um local É, do que um local propriamente dito Então você não vai encontrar assim Ah, o lugar do Éden Ele, aliás, é uma ousadia absoluta Qualquer Atlas querer fazer isso Esses dias eu estava vendo Inclusive um vídeo do Youtube O Youtube, sei lá onde era Alguma rede social Dizendo que agora eles encontraram Que esses dois rios Que não são identificados Estão lá na Antártida Pois é, então Aí ficou maior ainda Aí viu mais ainda Aí é Aí é Aí é Aí é Aí é o mundo inteiro Não é mais nem o Não é nem a janela da história bíblica mais Piorou mais ainda Agora que não acha mais nada É Depois o Atlas continua falando sobre a história, geografia e tal E ele entra na história de Abraão também Dos povos mesopotâmicos Antes de Abraão ser chamado Que tipo de sociedade ele estava envolvido? Que sociedade era essa da Mesopotâmia ali? Como que era esse povo caldeu? Então você tem essas sociedades orientais Porque o que acontece de diferente nesse mundo caldeu, mesopotâmico ali É uma coisa que a gente chama da invenção das cidades Eles têm realmente grandes metrópoles ali Que estão todas em função ao redor dos rios E existe uma, digamos, uma presença muito grande Dessa religiosidade encravada nesses lugares Então o templo com a divindade ali do lado do palácio do rei Geralmente até cumprindo funções políticas Embora o mundo antigo não tenha uma separação de política e religião E privado e público Nada disso existe na antiguidade Mas é uma sociedade extremamente urbanizada Ao redor desses rios da Mesopotâmia E aí é interessante o contraste de Abraão Porque ele é chamado a sair desse lugar E virar um peregrino E já aí a gente vê umas certas relações teológicas Porque a Bíblia apresenta uma Uma explicação e uma narrativa que é teológica Esse é o principal fator literário da Bíblia A Bíblia apresenta uma história Mas é uma história que tem um fundo teológico É a ação de Deus na história E ali a gente já percebe Que nessa narrativa está subjacente a outra coisa Este é um Deus que peregrina com o seu povo Ele não é o Deus fixo da cidade Não é o Deus subordinado a uma monarquia Mas é um Deus que está guiando o seu povo A algum destino, algo que ele está fazendo Então existe uma simbólica maravilhosa Uma maneira como a Bíblia está apresentando essa história Que reflete muito daquilo que a gente vai viver depois E era uma sociedade totalmente idólatra Que não conhecia Deus Exatamente A gente está falando de uma sociedade politeísta Com vários sentidos Em que há uma noção De simbiose com o humano e o divino Isso é interessante Eu vou dando essas pinçadas assim Que está também nos outros bíblios Mas eu vou trazendo para o Atlas e mostrando isso Nessa noção de simbiose Em que você tem uma espécie de acordo com o divino Então eu faço sacrifício ao divino Para receber algo Então para ter uma vida tranquila Para ter uma vida livre das pragas Para ter vitória contra os inimigos Então essa relação simbiótica Em que eu dou algo para o divino Eu alimento ele de certa maneira Com adoração Às vezes literalmente com alimentos Que são servidos no templo No banquete dos deuses E ao mesmo tempo ele me devolve Essa adoração e essa força Que eu empresto para ele Ele me devolve com benefício E a Bíblia apresenta o que daí? Ela apresenta não há simbiose Deus cria um mundo apenas por um ato de amor Ele quer Um ato desnecessário inclusive Porque Deus não precisa de nada A própria relação do Éden É interessante que Existem os paraísos nessas religiões Na Mesopotâmia principalmente Muitos paraísos A ideia Por isso que esse vínculo com a história do Éden É muito interessante Porque o paraíso Ele é O lugar em que o divino habita No meio do humano Eles tinham do lado dos templos Esses paraísos Que eram jardins botânicos Com zoológico Às vezes até lugares com animais selvagens Que o rei caçava Então esse paraíso É o lugar da habitação do divino E aí quando você chega lá Na narrativa bíblica E aparece um Éden Tem que acender uma luz Cara, ele está falando de paraíso Que é o lugar que o divino habita No meio do humano Só que nesse paraíso Os humanos cultivam as árvores E as plantas e tudo mais Para alimento do divino O divino se alimenta disso tudo Na Bíblia não É alimento para o humano Esse é o lugar Então Deus é a fonte da vida E da alimentação Enquanto que o humano Apenas adora a Deus Como uma devolução Ele não tem nada Que ele possa fazer Em termos de adoração Para cobrar algo Ou receber algo de Deus Deus é absolutamente gracioso Nessa história bíblica Então esses são os pontos Que eu ressalto No Atlas E nos meus livros É que a questão da Bíblia Não é que ela está fazendo Um texto que é Contra os textos antigos E nem que ela está fazendo Simplesmente uma cópia De narrativas Que muitas vezes São mais antigas Você tem histórias Do dilúvio Que são mais antigas Que a da Bíblia Você tem Você tem N Coisas que são semelhantes Que são mais antigas Mas a Bíblia não está copiando Ela está dialogando com isso E no diálogo ela diz isso Olha Não é uma simbiose É Deus é absoluto E pleno E ele não precisa de nós Então a nossa relação com ele Depende exclusivamente Da graça dele Então esse é o ponto Chave Não é tanto Dizer o literal Se são dias ou não Ou eras Ou se o jardim É literal no lugar ou não Mas é essa discussão teológica É profundíssima Que a Bíblia nos apresenta Inclusive então Eles com certeza Eles têm essa ideia De Deus habitando Num paraíso Partindo de Adão e Eva Talvez isso veio Passando de uma tradição oral Aí a gente já não Aí é uma questão A gente não sabe dizer como Eu como historiador Então eu vou me basear mais Naquilo que a gente tem Como evidência De fontes De fontes Então você não tem As evidências que digam Que haja uma ideia Por exemplo Monoteísta original Você não encontra Uma evidência disso Na história das religiões Mas você encontra Em outros campos O aspecto do que? Dessas percepções Que existem no divino Dessa Que o Marcel Eliade Fala Esse arquétipo Que os seres humanos Compartilham A respeito de noções Do divino Que envolvem Essas questões Paraíso Envolve A noção do céu O Deus está lá em cima E nós estamos aqui Existe um mundo inferior Que hoje Quando você olha A ciência O planeta é redondo O em cima e embaixo Não é uma questão De em cima e embaixo Depende de que lado Está dando a volta Então Hoje tu não pode imaginar Quer dizer Você pode imaginar Porque está no nosso arquétipo Sim Mas não é uma questão De que Deus está Assim concreta E fisicamente Ali em cima Não é essa a questão Né Então a gente já A nossa Elaboração filosófica Disso é um pouco diferente Mas o A gente continua funcionando Em termos de arquétipo Do mesmo jeito A gente constrói As igrejas no alto Né A gente sobe No monte para orar Né O pessoal Vamos para o monte Orar Por que o monte Por que eu não vou Para o vale Na beira do rio orar Para o monte Então Por mais que você saiba Que Deus não está Concretamente Fisicamente Aqui Em cima das nuvens A gente procede Desse jeito Porque é isso Que o Eliade Fala Do arquétipo Do religioso Que nós continuamos Carregando A gente ora Olhando para cima André Depois pulando Já ali Para o Êxodo É possível Historicamente Nós comprovarmos Ou ser comprovada A escravidão Hebraica No Egito Existe algum relato Extra Extra bíblico Não Assim Não existe Nada extra bíblico Todas as fontes A respeito de Israel No Egito Vem da bíblia Essa é a grande Discussão A grande briga Da historiografia Com o texto bíblico E com os evangélicos É sobre O fato de não existir Nada extra bíblico Você tem Eventualmente Pistas Você tem Vestígios Que podem Ou não Apontar para isso Mas são Absolutamente Assim Indiretos Você não consegue O que você tem Realmente Concreto Para dizer isso É o seguinte Que no período Do império Do alto império Do Egito Você tem Um grande fluxo De povos semitas No delta do Nilo Que é onde a bíblia Fala que eles Estavam alojados Você tem Muitos povos semitas Que são chamados Asiáticos Que são escravizados Inclusive No Egito Nesse período Que são submetidos A um regime de corveia Então você tem Uma troca Muito grande Dessa região Principalmente Da Palestina E um pouco Na Síria E tal Com o Egito Uma área de influência Muito grande E de processo De escravização Então você tem Essas coisas Que estão Muito De acordo Com a bíblia O modo De escravização Dos Hebreus Que foi Da olaria São oleiros Fazem barro Tijolo E tal É justamente O modelo O modo De escravização Mais baixo E mais Cruel Digamos assim Que temos Naquele contexto Do Egito Claro Os romanos Vão inventar Uma escravidão Muito pior Depois Muito pior Então A do Egito É fichinha Ali é um modelo De corveia Agora Os romanos Sim Mas De qualquer maneira Esses dados Periféricos Eles combinam muito Com a narrativa Bíblica Combinam muito O tipo de potência Que você tem Do farol Do Egito Esse tipo De escravidão O tipo de relação Deles com os semitas Isso tudo Está no ambiente Cultural Agora você não tem Aquela prova cabal Que você tem Um texto Fora da bíblia Que diga Que este povo Da maneira como está Esteve no Egito Isso não tem Então Aí está em aberto Na pesquisa Tanto na história Como na pesquisa bíblica A gente também Na bíblia Tem que olhar E ver Tá Do que eles estão falando Como estão apresentando Qual é O modo narrativo Disso Está usando hipérbole Não está Porque as vezes A bíblia usa hipérbole As vezes Muito explicitamente Então Josué Por exemplo Passou o fio da espada A toda a população Da terra Alguns capítulos Depois Ele diz assim Falta muita terra Para conquistar O que é O que é que afinal E qual é o certo Então são modos Da linguagem da bíblia Que a gente precisa Levar em conta E não sair Tendo conclusões Muito precipitadas Deixa o tempo Correr E a pesquisa andar Falar em hipérbole Uma curiosidade minha Quando Davi Quando Davi Está levando a arca Para Jerusalém Ele fala sobre Os sacrifícios Ali que ele faz É hipérbole também Ou Talvez Talvez seja Talvez seja Sacrificaram mil Touros E tal Os números na bíblia São sempre Muito complicados O número 40 Tu tem que desconfiar demais Porque 40 É um número De muito tempo Talvez Por exemplo Nas genealogias Nem está nas genealogias Mas a lista dos reis Os três primeiros reis Calhou de governarem 40 anos Cada um E morreram exatamente No ano 40 Do governo Ah cara Abre o olho Talvez o autor Não faça a menor ideia De quanto tempo eles governaram É um tempão Foi um tempão Foi uma geração Então 40 lá 40 anos do deserto Não Porque quando você soma tudo Não bate Você não consegue ter Uma cronologia exata E perfeita Com essas somas todas Então O texto tem margem Para isso Porque simplesmente Não é um contador Fazendo A nossa matemática Existe a matemática É óbvio Mas a preocupação Não é essa E o modo literário Não é esse Então Esses significados São importantes Dos números Às vezes Na bíblia A gente Tem um problema sério Quando você traduz medidas Para algumas vezes Tem utilidade Por exemplo Falar da distância De um lugar para o outro Agora Quando você vai no apocalipse A tradução de medidas É um tiro no pé Porque o apocalipse É forrado de símbolo Então Quando ele diz lá Que tem uma medida De 144 Côvados Cara Aí a gente pega o côvado Ah o côvado É quase meio centímetro Dependendo da tradição É 43 centímetros Na outra é 47 Na outra é 45 e meio Ah por que é diferente Porque o côvado É isso aqui Entendi E o meu côvado É tantos centímetros Mas o côvado do Hugo É muito maior É muito maior E aí o que eles faziam Vamos medir E vai E vai medindo o côvado Vai ver que todo mundo Era mais ou menos Do mesmo tamanho Então do hebreu O hebreu Era um nanico O hebreu médio Da antiguidade Tinha a minha altura 1,66 1,64 Por ali era o hebreu Outros povos Eram maiores Então você tem essa variação Aí você pega isso E vai traduzir em metros Nosso E você acaba com o que? Com o símbolo Porque o importante Era 144 E não o côvado O 144 é o que? 12 vezes 12 Opa O que é 12? Tribos de Israel Apóstolos Tá ali o jogo do negócio Entendeu? E aí a gente perde O que o texto está dizendo Por causa de preciosismo Matemático contemporâneo E não é disso que o texto Está falando Entendeu? Então esse é o problema Às vezes Nas traduções Quando a gente Quer tornar Contemporâneo demais O texto A gente perde Essas coisas E pode O texto pode Ser uma nota de rodapé Dizendo Essas coisas Referem-se mais ou menos A tantos metros Isso A nota de rodapé Resolve essas paradas É tantos metros Mas note Por que que ele está botando Um número quebrado De 144? Por que que ele fala Em 12 mil? O que que é o significado Disso? Entende? Então Essas coisas Assim que o texto Bíblico traz Que a gente vai perdendo Às vezes Por ter uma noção Equivocada Querendo ser científico E você não está sendo Científico Então Mas voltando À questão Do êxodo Então A gente não tem Provas Extra-bíblicas Mas temos a Bíblia Temos indicações E temos a própria Bíblia Exatamente É que o que acontece Com o historiador Ah, mas então Eles estão desdizendo É que o historiador Ele aprendeu uma coisa Ao longo do tempo Até o século XIX Por exemplo Você olhava Textos antigos E tinha uma primazia Muito grande do texto Existia um fetiche do texto Ah, se está escrito Está certo Aí começaram a descobrir Que o que? Que uma coisa Que para nós crentes É óbvia E E a gente precisa Se lembrar disso também Pessoas mentem Por escrito também Não é só falando As pessoas não mentem Só falando As pessoas mentem Por escrito Veja aí O Instagram Veja as mídias sociais Eu vejo Basicamente mentiras Comendo soltas Então E aí o historiador Se toca Cara, mas o cara Que escreveu aqui Na antiguidade Ele pode ter mentido Ele pode ter colocado Ou se não mentiu Ele colocou A perspectiva dele Ou a perspectiva oficial Do reino E etc Então eles passaram A olhar os documentos Da antiguidade Desse jeito Então eu preciso avaliar O que está sendo dito aqui Em contraposição O que está sendo dito lá E com o que eu encontro Na arqueologia E nesse caldo todo Você vai chegar A conclusão Sobre o que aconteceu No passado Mas não apenas O que aconteceu Por que aconteceu Ao que levou Esse acontecimento E assim vai Então E isso vale Para todos Os documentos do passado Inclusive Para a bíblia Eles não vão partir Do pressuposto A bíblia é a palavra de Deus E é inerrante É perfeita Correta E que tudo que está escrito ali É literalmente preciso Eles não podem partir Desse pressuposto Porque se partir disso Eles vão dizer Tá, nós vamos eleger Então qual bíblia Qual o livro religioso Com a palavra de Deus Pode ser o Corão Sim Pode ser os Vedas Pode ser Sabe O livro dos Mormons Pode ser Qual livro eu vou escolher Como o que tem A palavra verdadeira e certa Então ele tem que nivelar todos E a bíblia vai junto Então Então E isso é um procedimento Absolutamente correto Em termos metodológicos Agora nós Do lado de cá Cabe Pegar esse estudo E tentar compreender Duas coisas Então Tanto o estudo histórico Como ele está em andamento E O que está se descobrindo E o que é importante Para nós E que também está em construção Que pode ter mudanças Ao longo do tempo Porque não é absoluto E ao mesmo tempo A bíblia Que nós cremos Que ela tem A verdade Que ela é correta E tudo mais Mas que nós também Entendemos Que a nossa leitura E interpretação dela Pode não estar Totalmente certa também Sim Porque aí você tem Duas variáveis importantes Que é o estado Do estudo atual Eu estou falando Da parte da história Da história E o estado Do estudo atual Da teologia Porque nós Também compreendemos A bíblia diferente Ao longo do tempo Então É por isso que eu sempre Tenho uma Eu gosto muito Da posição Do Paul Ricoeur Que é um filósofo Que eu usei muito Na minha tese Doutorado Que ele vai usar Para a questão Da história Um conceito Que ele chama De representância Que significa o seguinte Que você tem Existe uma verdade Objetiva E ela está lá E Só que o nosso acesso A essa verdade É limitado A gente não consegue Ter ele plenamente Então no caso Da história O que ela faz Ela tem a afirmação Da verdade Do que aconteceu no passado Mas é uma verdade Em suspenso Ou seja Uma verdade Que pode ser Incrementada De acordo com Novas descobertas Hoje Daquele passado Então Essa verdade Nós continuamos Afirmando Mas ela pode Ir sofrendo Ajustes E melhorias Nesse conceito Anterior E eu acho Que isso vale Para a pesquisa bíblica Também Tanto que Até o século XV XVI Por ali Se desenhava Moisés Com chifres Na cabeça Por quê? Por causa Dos estudos Sobre a palavra Glória Que aparece lá Que é identificada Com Com chifre Mas de repente Você se toca Não é chifre Ele desce Com a glória De Deus E aí Some os chifres Da cabeça dele Nas ilustrações Nas estátuas E tudo mais E passa a ter brilho E aí Por quê? É um desenvolvimento De novas descobertas E estudos Que vão entender Não, mas nós Estamos lendo Errado esse bagulho Ele não está Desdizendo a bíblia Quando diz que Moisés não tem chifres Ele na verdade Está confirmando Mas é De uma Outra perspectiva Entende? Então Esse desenvolvimento É muito importante A gente entender Que ele não é Necessariamente Estar negando Isto ou aquilo Mas é tentando Compreender melhor Por isso que eu sempre Parto de uma postura Assim Menos beligerante Assim Tá, vamos ver O que está acontecendo Vamos ver O que é que O que significa Eu estou entendendo Direito o texto Ou talvez esteja Quem sabe a história Precisa aprender Alguma coisa a mais Então é Essa questão Em suspenso Que a gente precisa Aprender a lidar melhor A teologia é progressiva Também Então você Não é progressista Ela é progressiva Não é progressiva Vamos assustar O nosso Nossa Pessoal Nessa conversa estranha André Rank Diz que a teologia É progressista Mas ela é progressiva Ela vem Ela vem Numa progressão Crescendo de acordo Com até descobertas históricas Arqueológicas É importante A gente falava disso Esses dias Ele nos ajuda A entender melhor Como foi escrito Aquilo lá Como foi desenvolvido É claro que vai ter tensão Claro que vai ter conflito Todo processo Científico E de conhecimento Envolve Tensões Envolve Às vezes Se abandonar Uma ideia Que você tinha antes Para uma nova ideia É uma coisa muito difícil Sim Então Mas é É parte do processo A vida é isso Tem que Como é É super Passa André O povo Falando ainda sobre o Egito O povo Ele sai do Egito Segue em direção À Terra Prometida E qual o povo Que ele vai encontrar ali Qual que é a etnia Que ele logo Em seguida Encontra Escananeus Os cananeus São uma salada De fruta Não existe É um caldo Cultural Um caldo de povos Porque cananeu É o habitante De canaã E ali passou Muitos grupos Que foram se estabelecendo Nesse lugar E deram emergência A esse que se chama Genericamente de cananeu Tanto que a bíblia Quando vai tratar De ser Ah e os ferezeus E os perezeus E os Jebuzeus 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 É morador de uma cidade Que é Jebus Que é Jerusalém Então esses grupos Todos que fazem parte Só que todos eles Meio que falam Meio que uma mesma língua Que é uma língua De origem semítica Que é o O cananeu O proto-cananeu Não jamais se identifica Esse proto-cananeu Vai derivar Daí o que? O hebraico O fenício O aramaico São línguas que vêm Desse proto-cananeu Tem muita influência Por isso que você Por isso que o próprio Alfabeto hebraico É uma cópia do fenício Porque todos partem Da mesma estrutura Linguística Semítica Da mesma base Anterior E o próprio aramaico Deriva dali Depois mais adiante O hebraico Ele passa a ser Desenhado com Um formato assírio Aí você vê A influência dos assírios Aquela letra mais quadrática Que a gente vê hoje O hebraico de hoje É a influência assíria Então você vê Como essa integração Vai acontecendo Então esses povos Assim A gente chama muito Genericamente Assim esses povos A própria narrativa Bíblica Vai mostrando Como Israel vai inclusive Integrando muito Desses povos No seu Bojo cultural Porque mesmo Dos que saem Do Egito O texto fala Saem muitos Dos egípcios Junto com eles Os caras aproveitam A brecha Vamos embora Não aguento mais Essa vida miserável Trabalhando debaixo Do faraó Segue a turma Aliás Parênteses O Egito É muito interessante Um historiador O Brodel Fala disso Num livro maravilhoso Que é Memórias Do Mediterrâneo Ele menciona Isso do Egito Quando você olha As pinturas Do antigo Egito Que tem uma vastidão De material Os egípcios Estão sempre trabalhando Eles estão colhendo Eles estão pescando Eles estão lutando Na guerra Estão o tempo todo Trabalhando Então o Egito É o lugar do trabalho 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 incansável Você nunca vê Uma cena de Lazer Descanso Não é trabalho Oleiros E tal E aí Isso sim Esse povo todo Quando de repente Vê esse grupo Saindo de lá Cara Tinha 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 Israelita casada Com o Egito Tinha tudo misturado lá Então essa galera Porque ali A gente vai aprendendo Ao longo da história Que na miséria E na pobreza As pessoas se identificam Então não é porque É um povo só de Israel Que não vai se identificar Com outros grupos Semitas que tem lá E nem com egípcios Que estão na draga Também Que estão na miséria Então essa galera Sai junto lá É uma turma de Olha os teólogos Da libertação É uma turma Que quer se libertar Desse negócio Não é à toa Que a teologia Do jogo Quer sair do jogo Sair do jogo Não é à toa Que a teologia Da libertação Ná a partir do êxodo Da história do êxodo Porque é isso Que está acontecendo ali Não estou defendendo Faz um parênteses aqui Então o que acontece Esse caldo já está Dentro de Israel Nessa época toda E vai saindo Depois tem grupos Da turma lá De Midianitas Por exemplo Da turma de Midian Porque o sogro do Davi é Que também incorporam Estão junto ali Então você tem esses grupos Que vão chegando lá O próprio Moisés Casa com uma mulher estrangeira Claro Ele casa com uma estrangeira Uma etíope Uma negrona do sul Que pega mal Lá com a irmã dele E começa a falar mal dele E aí Deus diz pra ele O que vocês estão falando De Moisés aí É Deus que defende Moisés Com o casamento Interracial E com outro povo ali O que está acontecendo aqui Então você vê Essas coisas acontecendo E quando chega em Canaã Há um conflito Principalmente com o que? É com as cidades Em Canaã tem o pessoal Das cidades ali E ali que acontece A disputa desses lugares Então essa É por isso que Eu acho legal Você vai integrando mais A história A arqueologia nisso Pra entender Como esse processo foi Que a Bíblia está contando Que eram cidades formadas E percebendo esses detalhes Na Bíblia Que ela está nos dizendo Mas é que às vezes A gente tem fechado uma ideia Assim Ah um povo fechado Os doze ali E ninguém entra Ninguém sai Mas essa é a nossa ideia Não é o que o texto está dizendo Ele está falando De uma organicidade Muito grande Nesse processo Então Por isso que eu acho fantástico Essa integração Assim da arqueologia Com a história E a Bíblia Porque aí a gente vai Vai ganhando vida Esses negócios E tu começa a ver Cara faz sentido Porque o mundo funciona assim A gente é assim Mas a Bíblia relata bem Os cananeus Sendo muito prejudiciais Essa mistura ali Pra Israel Sendo bem prejudicial Principalmente no paganismo Exato Quer mais água Quer mais água aí Então Podem me Colocar mais Que eu tomo bastante Eu sou bem ruim De voz Então Vou tomando muita água Então Mas realmente Assim O grande problema Inclusive Que os autores bíblicos Dizem Que eles Não devem se misturar Com os cananeus É por causa Também do aspecto religioso Não é uma questão étnica Deus fala até Pra que o povo Fizesse uma boa integração Dos estrangeiros Também Deus nunca trata Os estrangeiros Dentro do povo dele Com preconceito As questões Que aparecem na Bíblia Inclusive De Deus ordenando Destruição de povos É pontual Aqui vai ser Com os amaliquitas Aqui Aqui é ai Ou aqui Os cananeus Que fazem tais coisas E deu Ele não tem Uma afirmação assim Olha Você tem que Em qualquer guerra Você vai exterminar Todo mundo Não Aqueles pontuais A gente não pode Pegar esses textos bíblicos E dizer Olha Deus ordena Extermínio de povos Nas guerras Não Não tem isso aí Pelo contrário Isso vai natural Ele fala inclusive Sobre árvores frutíferas Que tu não deve cortar É uma série De determinações Sobre a guerra Então Mas a questão ali Fundamental É a religião E o tipo de fé Que tem entre os cananeus Que essa é extremamente Problemática Os aspectos do sacrifício Infantil Que na bíblia Aparece como Sacrifício a moloque Que é uma forma De apresentar Aquilo que eles faziam Que era o sacrifício Do molk A baal Que era o sacrifício Do filho primogênito A baal Uma coisa horrorosa Então E ali Entre os cananeus Acontece uma coisa Muito peculiar Que é o sacrifício De um membro Da própria família Você tira alguém Da tua família Coisa que não é comum Nas religiões Existe o sacrifício Humano Eventualmente Mas é o inimigo Conquistado Só a série Da Netflix Que mostra Dos vikings Os nórdicos Fazendo também Sacrifício humano É um troço raro Tem sacrifício humano Mas sempre São episódios raros Não é uma coisa Assim tão comum Como foi Frequente É porque ali Se você pega Do caso dos cananeus Eles tem lá Grande Cartago Por exemplo Era uma colônia Dos cananeus Do litoral Que eram os fenícios E em Cartago Foram encontradas Mais de 50 mil urnas De crianças Sacrificadas A baal O baal De baal Melkart Que é o de Cartago Então Isso causava Um horror Na antiguidade mesmo Tem um senador Romano Não lembro qual é o nome dele Que ele Ele argumentava Que era necessário Destruir Cartago Por causa Do tipo de sacrifício Que eles faziam lá O sacrifício Das próprias crianças Claro Que isso é político A questão dele É outra É comercial Com Cartago E tem que destruir Porque Cartago Competia com Roma Mas o interessante De ele usar Esse argumento Porque era de uma Desumanidade Que é interessante Para nós Então É esses problemas Que há com os cananeus Tentando lembrar O nome do juiz Aqui Que falou sobre Sacrifícios familiares Jefté Jefté Você acha que Ele falar aquela Ele matou Aquele voto É por causa Uma influência cananeu Claro Está na prática Que eles estão vendo Ao redor Porque o texto Diz que não foram Exterminados os cananeus Aí deixa eu fazer Um parênteses Que é uma cutucada Também Quando os cananeus Eles desaparecem Dado o momento Da bíblia Diz Ah no tempo Que existiam os cananeus Na terra Quando fala lá Do Gênesis Ele está escrevendo Uma época em que Não existe mais cananeus Só que você não tem Episódios de guerra Contra os cananeus Ou políticas de extermínio Nas narrativas Dos livros dos reis Por exemplo A partir de Saúl E tudo mais A partir de Saúl Inclusive A briga é com os filisteus E não menciona mais cananeus Agora menciona Eventualmente Figuras e pessoas Estrangeiras Entre o povo E totalmente assimiladas Por exemplo O Araúna O Jebuseu Que é um cananeu E é um vizinho De Davi De quem ele compra a terra Ele não vai e toma Pô mas ele não era Para exterminar todo mundo E tomar a terra Não ele compra do cara Quer dizer Então Davi conquistou Jebus Transformou na cidade Davi Jerusalém E ele não matou todo mundo Ele apenas Incorporou uma administração Que já tinha lá Para ser a capital Do reino dele Então Então o que acontece Com esses cananeus todos Eles são integrados A Israel Se mistura Vira tudo Uma coisa só E a Araúna Queria dar A Irã Davi falando Não posso ofertar Sim Vai puxar o saco do rei A vizinha do rei Puxar o saco dele Toma o terreno Estou cheio de terra Por que eu preciso me pagar Então você vê Acontece uma integração E aí você vai entender Também os profetas Mais adiante Dizendo para que vocês estão fazendo Sacrifícios a Baal A Moloque Não sei o que Não sei o que Do lado de Jerusalém O vale do Rinom Era chamado de Guiena Sim Guiena é o termo usado Para inferno Mas é a expressão do que É porque lá aconteciam Sacrifícios De crianças Dos judeus Judaítas Do lado de Jerusalém Na época dos reis Depois se torna um lixão Essa área Vira um lixão Vira um horror Porque ali É a própria visão do inferno Onde você está matando crianças Na Baal E isso está dentro Da idolatria Do antigo Judá No sul Não é só o Israel do norte Que é idólatra Judá no sul também Manassé sacrifica filho dele Então Então essa Esse povo todo Acaba misturado e integrado Só que isso tudo É ir para o mal Não é uma boa integração Como acontece com Raabe Por exemplo Que é uma cananeia E entra na linhada de Jesus Ou como Ruth Que é uma moabita Que o texto Diz claramente Não pode casar com moabita E ela é integrada E vira inclusive Uma Antepassada do Messias Poxa Então Então você vê Que essas Na próprio texto bíblico Ele não está querendo dizer Não pode 100% É um aviso para algo Mas pela graça de Deus As coisas podem ser diferentes Sim Só que então Na Bíblia vai ter Essas duas coisas Tem a graça de Deus agindo E tem o pecado do humano agindo Com as suas consequências Do dois lados Por isso que é É mais fácil A gente entender Que A Bíblia está tratando Dessa realidade complexa Humana E divina também E que as coisas Não são 880 O Jefté Pode ter sido Um grande libertador De Deus Enviado por Deus E usado por Deus E ao mesmo tempo Ter matado a fila dele No final Sim Porque o mundo é assim De maneira trágica De maneira trágica Então eu não preciso Ficar passando pano Para Jefté Porque a Bíblia não faz isso Eu não preciso passar pano Para Abraão Porque a Bíblia não passa pano Entende? Então Ela trata a realidade Como ela é Ele trabalha com as falhas Por isso que até Literatos Eu usei muito O North of Frye Ele escreve O Código dos Códigos Que é um livro Que trata sobre a Bíblia Como literatura E ele não é um cristão Ele era um grande literato Que analisava a literatura ocidental Talvez o maior crítico literário Do século XX E ele escreve esse livro Daí defendendo que A origem da literatura ocidental inteira É a Bíblia E ele vai mostrar a importância Da Bíblia como literatura E entre as coisas que ele diz Ele não acredita que exista Moisés Ele não acredita que exista Abraão Para ele tudo é ficção pura Inventada Mas aí ele diz o seguinte Que esses personagens todos São absolutamente reais e verdadeiros Porque eles apresentam A complexa realidade do mundo Do jeito que ela é Então ele diz que a Bíblia Fazendo ficção É real e verdadeira Do aspecto literário da coisa A Bíblia é um senhor dos anéis Então é fabuloso Perceber essas coisas De que a Bíblia Não apenas E aí de novo Nós acreditamos Que esses personagens São reais e verdadeiros Mas ela é real e verdadeira Na forma de apresentá-los Então ela não esconde nada Isso eu acho fabuloso Da Bíblia E mesmo os personagens Nos momentos em que ela é Ficcional E aí a gente não sabe Onde que ela é ou não Digamos que Jó Seja um personagem de ficção Então digamos Jó seja um personagem de ficção Vamos supor isso Tem discussão aí É ou não é Não me importa Mas digamos que é Ele sendo Ele é mais verdadeiro De qualquer youtuber Que tu puder encontrar Hoje na internet Jesus cita Jó Inclusive Ele é mais verdadeiro É mais verdadeiro Porque ele apresenta Uma realidade humana Muito complexa Que é o porquê Uma pessoa boa sofre Sim Se Deus é um E é galardoador Daqueles que o buscam E agora O que eu faço com isso É um dilema Monoteísta inclusive Sim Então E isso é a realidade A gente se pergunta isso A gente se pergunta sobre isso Por quê A gente se pergunta sobre a nossa vida Por vezes Por que Mas por que isso Por que aquilo Os porquês As interrogações da vida Claro Ainda bem que a Bíblia tem as respostas Para a gente Claro André Época do Império Babilônico Então depois já Israel ali Judá já foi cativa Israel também Já estão todos ali Já sofrem as diásporas Que acontecem com eles Na época dos impérios Babilônico Grego Persa Israel era praticamente nada Dentro desse contexto Como era Israel Dentro desse contexto Agora um povo escravizado Depois Israel tem que pensar No seguinte A Bíblia apresenta Israel Como Israel é o centro Dessa história Na verdade não é o centro O centro é Deus Israel é o veículo Daquilo que Deus vai fazer Da história da salvação A gente tem que sempre Colocar as coisas no lugar Mas é o povo Digamos Da humanidade Que está no centro Dessa Dessa grande história Da salvação Só que Israel Ele nunca é O grande Entre os grandes Israel não é isso E aí no Novo Testamento É ainda mais fácil Entender essas coisas Quando Deus fica dizendo Que ele chama as coisas Fracas desse mundo Para mostrar sua força Isso já é um padrão divino Isso não é um Não é um acaso Que agora no Novo Testamento É uma virada Não Já era O Abraão Era uma coisa Bem mais ou menos Lá no meio do povo Por isso que você não encontra Registro extra bíblico Desses caras Porque eles eram Um pó no meio da história Eram gentinha Era um nômade lá Indesejado Era mais um Nômade que só incomoda Os nômade eram mal vistos Pelos moradores da cidade Porque dá problema O estrangeiro Sempre há uma dificuldade Nas sociedades Quando aparecem Porque eles desestabilizam A ordem local Por isso que Até hoje O problema no mundo É o que? A chegada de muitos estrangeiros Muitos migrantes E agora muito latente isso Isso Cada vez mais Então na época já era Então essa figura Do peregrino Já é uma figura mal vista O próprio termo hebreu Nos primórdios ali Ele não é o que significa No Novo Testamento Hebreu é o cara Do outro lado do rio É a figura estranha No nosso meio É uma expressão Uma figura meio indesejada Ele é muito parecido Com a figura do apiru Que aparece na Antiguidade São esses caras Meio sem lenço E sem documento Que estão circulando por aí Que é meio complicado Por isso que toda vez Que aparece hebreu No Antigo Testamento Ele está na boca Dos estrangeiros Eles mesmo Não se chamam de hebreus Eles são Ah, os hebreus Fizeram isso É o filisteu Que usa hebreu Ou o hebreu não usa A gente É quase todos Esses termos Gentílicos Eles surgem De um xingamento De outro Protestante Era uma gozação Aí a gente assimilou Eu sou gaúcho O termo gaúcho Era um termo Para vagabundo Ladrão de gado Lá no século XIX Aí no século XX Ganha essa figura E tu vai começar A usar como gaúcho Mas por quê? Porque não existe mais o gaúcho Sim, é verdade Aquela figura Não existe mais Agora você pode virar Um termo Para si próprio Então o hebreu Tem esse desenvolvimento E aí o próprio Israel antigo Cara, eles chegam lá Na história do Êxodo E eles são expulsos Para as montanhas Juízes falam isso Expulsos para as montanhas E vivem lá E aí tem aquele problema Todo a partir de juízes E quando se estabelece Como monarquia Ele é um reino Frágil Entre outros Por quê? Porque ele Essa época monárquica De Israel Ela surge Quando tem um momento De retração Dos impérios Do Egito De um lado E do outro A Síria do Norte Então os grandes impérios Regionais Estão enfraquecidos Principalmente a partir Do século XIII e XII Que dá uma baixa Desses impérios Por N fatores E aí eles têm Uma força maior ali Mas não é uma força Para fazer frente ao Egito Ou à própria Síria Não é? Nunca foi Então eles têm Uma época de auge E eles vão estar bem Quando associados A esses impérios Por isso que você vê lá Um Manassé se dando bem Porque está associado à Síria Mas com uma gigantesca De uma idolatria interna Então já o Ezequias Se dá mal Porque ele vai contra o império Mas pela preservação da fé E aí vem abaixo Acaba sobrevivendo Jerusalém Mas com o reino de Judá Destroçado Então ao longo do tempo Eles são sempre Meio que saber nada Eles têm na verdade Um período importante Em que eles se tornam Uma potência já mais desejável Na época ali Depois dos Macabeus Com os reis Asmoneus A gente não conhece muito Essa história Porque não costumamos Ler o livro de Macabeus Está aqui inclusive Mas no meu Atlas E no aquele Coloquei para falar Coloquei para falar Sobre eles aqui Exato Então ali É um período maior Mais forte Em que inclusive Os reis Asmoneus Ali a partir de Iricano Se associam ao império Dos macedônicos do norte Lá que é o império Dos Seleucidas Contra o Egito E outras potências Eles são uma força Militar mais forte E depois na época Do Heróis Que é um cara Que tem uma grande Imagem entre os romanos Mas basicamente Israel ao longo da história É beirada do mundo É periferia Eles não são nunca Centro do mundo Eles vão se tornar Centro Da Da história Centro do mundo Para nós Sim História bíblica Da história bíblica Mas não da história mundial Não tem um monumento Decente em Israel Que sobreviveu Nada Nada, nada, nada Claro, a gente vai olhar Arqueologia em Israel Pô, legal Arqueologia Tempos bíblicos e tal Mas tu vai ver lá Aqui era o palácio Do Heróis É meio metro de pedra Amontoada no chão Com um desenho do lado Para tu saber como é que era Aí tem o resto Um pedaço de um muro Do Heróis Ali no muro das lamentações E deu Não tem mais nada É amontoada de pedra Um amigo meu Foram muitas destruições também Claro, teve isso Então por quê? Porque eles são Os pobrezinhos Da antiguidade Não é A pujança Você vai ver Vai no museu Vai ver o que tem do Egito Espalhado pelo mundo inteiro Vai ver o que tem Do Império Assírio Na Babilônia Tanto porque não sobrou muita coisa Mas do Império Romano Império Grego Os Macedônicos Cara Pelo mundo inteiro Mas aí que é o legal De novo O North of Frye Que eu falei antes Ele diz isso no livro Os impérios todos Nos legaram Grandes monumentos Que E alguns deles Persistem Alguma coisa Até hoje Mas a grande parte Das coisas Viraram Pedras velhas Ruínas Agora Israel nos legou Um livro Que simplesmente Transformou a história Da humanidade inteira E aí ele diz É a primazia do que? Da palavra Sobre a pedra Ele como um literato A palavra tem mais força Do que a matéria E a pedra Israel sempre foi barulhento Porque Israel Continua barulhento Até hoje Até hoje Continua sendo Sendo esse Esse grande dilema Sim Sempre foco Está nele Então sempre Sempre foi assim André A gente Pulando agora Já para os tempos De Jesus Então Império Romano Pressão social Qual o contexto social Ali que Jesus vive? Cara no meu livro Aqueles da bíblia Eu denominei Cada período De acordo com Uma espécie de Identidade cultural Do momento Então Eu comecei lá Com No início Eles eram os migrantes Essa coisa Dos patriarcas Tal e tal Depois Eles viraram os escravos Identidade cultural Dos escravos no Egito Saída do êxodo Depois viram os Puxa vida Que termo Que agora Não fugiu Está no Atlas Não Não está no Atlas Porque eu não usei A mesma nomenclatura Depois Eles são Eles estão Vivendo Os anarquistas Só para esculhambar Foi um anacronismo Que eu fiz Porque o movimento Do anarquismo Ele é do século XIX Sim Mas foi um anacronismo Que eu fiz Proposital Porque na minha opinião Ali eles são Anti-ideia de Governo E de monarquia São contrários Na época dos juízes E Desde Josué E juízes Porque Não tem um rei Como os cananeus O tem Então Dentro dessa Então eles são Contra a ideia de rei Também saíram do Egito Com um faraó Um monarca Escravizando Todo o povo Inclusive o dele Nós não queremos Esse negócio lá Queremos liberdade Então Botei anarquistas Aí depois Os monarquistas Vamos fazer uma monarquia Como os povos ao redor Aí começam os problemas A gente acha Que ali é a solução Não, ali é o problema Então monarquia Depois vem os separatistas Que tem os dois reinos Separados em briga Aí depois eu faço O período dos revolucionários Que é justamente Os macabeus Quando vem a grande O grande De Judá Não mais Israel Porque não existe mais Israel Mas de Judá Começa Quase que potência regional Só que aí vem os romanos E a partir dos romanos Eu chamei o que? Dos oprimidos Por quê? Porque você tem Uma sociedade Absolutamente rachada De todas as maneiras possíveis Talvez o pior momento Em termos de divisões E de fracionamento De toda a história Do antigo Israel Nesse caso Nem mais Israel É só Judá Em que você tem De um lado Algumas elites De Judá Mancomunadas Com o império Saduceus Que são os sacerdotes Do templo Que estão apoiando O império exterior Que vem de uma longa história Que já vem da época Dos macabeus Dos asmoneus De uma centralização Política do templo Então eles estão Associados lá Os Herodianos Que também são A turma dos judeus Dos parentes do Herodes Que tomam conta Da parte administrativa Então Jerusalém É uma cidade Com bairros Basicamente de gente rica Grandes palácios Dos sacerdotes Dos herodianos Essa turma toda Aí você tem Junto dos herodianos Os publicanos Que são os funcionários Públicos Da Receita Federal Que cobram impostos Do povo E não tem salário Eles recebem Por comissão Aí tu imagina Cara Sempre foram odiados Continuam sendo odiados Então essa turma Tudo Aí tem o Zaqueu O Mateus Nessa turma aí Então notem Como o mesmo movimento De Jesus Ele não é um movimento Dos excluídos Contra os opressores Porque Jesus também Chama os opressores Eles também fazem Parte da mesa Então Mateus Está lá Zaqueu Está lá Aí outros aí Você pode ter José Dele Mateia Está lá O Nicodemus Está lá É da turma Os fariseus Os fariseus Os fariseus É a turma Assim que Se queimou Um monte Lá Na época Dos Macabeus Em que eles se associaram Aos macabeus Se associaram Aos asmoneus E tal Inclusive fizeram Um par de estruturas De governo E se quebraram Se quebraram Valendo E resolveram Meio que sair Desse campo político E não opinar muito E aí ele se torna Uma pessoa muito importante Para o povo Porque são pessoas Focadas na lei Na torá E outras Eles não são Vinculados ao templo Eles são Todos leigos Nenhum deles É de linha sacerdotal Eles são de fora Então Como esses leigos Extremamente Ilustrados E tal Nas escrituras Então eles Funcionam como Aconselheiros do povo E não são necessariamente Uma classe média Assim Eles podem ter ricos E podem ter pobres Tem tudo ali Então essa turma Ali mais no meio E aí você vai vindo Para o outro lado Ali Aí que são Os anti-impérios Mesmo Aí vão surgir O movimento Dos elotas Que na verdade É um movimento Quase de reação Às invasões Do império Principalmente Você tem Os grupos Os bandidos sociais Robin Hood Basicamente isso Então a galera Que ficou 20 anos Sendo perseguido Por heróis Tentando prender eles Porque eles Basicamente Assaltavam Romanos Assaltavam Herodianos Essa turma toda E viviam Disso E eram escondidos Pela população Nas aldeias Ou seja Os heróis Os heróis do povo Aí você tem Outros grupos Que são mais De pensadores Que fazem O pensamento Mais intelectual Chamada Quarta filosofia Por exemplo Que era um fariseu Acho que até Outro era um saduceu Dissidente Se não me engano Que elaboravam Uma ideia Vamos protestar Sonegando impostos Essa eu nunca te ouviu Não vamos pagar impostos Por isso que aquela Perguntinha para Jesus Perniciosa Devemos ou não Pagar impostos Estão querendo vincular eles A quarta filosofia Entendi Então E o que os romanos Fizeram com essa turma Da quarta filosofia Cruz neles Porque o cara É uma sedição Contra o império Não é tipo Agora tu vai tomar Uma multa É crucificado Então Os romanos eram Extremamente sutis Assim no domínio deles Como dizia um professor meu Eles dominavam As ganhas Então Cruz no cara Então E a cruz não é uma cruz Assim que a gente acha As pessoas Eram para ladrões Comuns Não A cruz não é para ladrão comum A cruz é para aquele Que se rebela Contra o império Por isso os dois ladrões Com Jesus Provavelmente são Bandidos sociais Essa é a questão Por isso que é importante Às vezes entender a história Os romanos saíram Crucificando ladrão Ladrão é problema local Cara Faz o que quiser Com esse cara Não estão nem aí Para esse troço Eles estão roubando o povo Via impostos Então O ladrão não é um problema Agora O ladrão que rouba Como um ato político Contra o império E esse é um problema Então por isso esses ladrões Lá estão do lado de Jesus E Jesus é crucificado Como que ele é o rei dos judeus Cara Isso é uma política De novo Não estou dizendo Que o movimento de Jesus É político contra o império A questão não é essa Mas a razão Que o império Encontrou e deu Foi essa Porque você está sendo Contra o império Entende Então E aí você tem Essa turma aí Bandidos sociais Aí você tem Profetas Você tem messias Que vão aparecer depois E você tem E você tem Os mais radicais De todos Que são esses sicários Que tu falou Sicário é um esfaqueador É um terrorista Brudeu Terrorista Então o sicário É aquele que pegava Uma adaga Porque sicário É isso É uma espadinha Curtinha Uma adaga Romana Que ele carregava Escondido na roupa E passava por um sacerdote Um herodiano Um saduceu Ou mesmo um romano E só Dá uma Uma cutucada No pulmão do cara E se mete na multidão Então por isso que é um troço Que acontece nas grandes cidades Sequestravam Às vezes Famílias inteiras Exigiam resgate Depois chacinavam Todo mundo Era terrorista Mesmo E eram judeus 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 terroristas Contra o império Por isso que Massada É um caso curioso Massada Foi um ato De resistência No final da guerra Dos judeus Em 70 Bem ao sul É bem ao sul Quem visita aquilo lá É fantástico Isso eu posso dizer Que eu Tu esteve lá Não, não Vendo no seu mapa Vendo no mapa Olha o Massada Está aqui embaixo Ao sul Botei Massada no final Ali E era um lugar Que Herodes construiu Para ele se proteger Em caso de guerra E invasão Então quem assumiu Massada Foram os judeus Na época da guerra 70 Mas os judeus Que assumiram lá Foram sicários Só que se levou Um tempo Para descobrir isso Não se sabia Então Que era Basicamente terroristas E esses sicários Eles não matavam Apenas estrangeiros Eles assassinavam Judeus colaboradores Do império É esse nível Por isso que você tem É a prática do terrorismo Você tem hoje Terroristas Eles não vão explodir Apenas No caso assim Dos terroristas islâmicos Eles não explodem Apenas Pessoas de outras religiões E outros lugares Eles explodem Às vezes mesquitas Que são apoiadoras Sim Também O próprio mundo Muçulmano Sofre com a ação Dos radicais E tem uma tentativa De mudar isso Então É isso Os terroristas cristãos Lá da Irlanda Também explodiram Outros cristãos Nesse processo Então é a prática E o Esse sicário É isso Então A gente estava Quando estava em Israel A guia Ela comentava isso Que por um tempo O exército israelense Usou Massada Como um lugar importante Como símbolo Da resistência Contra Estrangeiros E invasores externos Então se usou Um tempo Massada Só que a arqueologia De novo foi Trabalhando E foi descobrindo Mais coisa E descobriram que Eram sicários Que estavam lá E que inclusive Faziam expedições Na região Para assassinar Outras famílias judaicas Que não se rebelaram Contra O império Aí eles dizem Opa Isso não pode ser símbolo Para nós Aí deixaram De usar Massada Com eventos militares De memória Ela deixou de ser Por isso Porque eu não posso Pensar um exército Que vai chacinar Outros judeus Porque não estão De acordo Com a minha resistência Né Então nota Como essa E isso tudo Para ilustrar o que É esse tempo De extrema Polarização Divisão Divisão E confusão Também Né Desse povo Na época de Jesus Por isso que quando Paulo fala Né E vindo É Como é que é A completude Dos tempos Né Quando os tempos Se completaram Quando finalmente Chegou Esse ápice Da história Cristo veio Aí você olha Na história Às vezes a gente Pega e interpreta Esse troço Assim como Ah Agora tem estradas Pelo mundo inteiro Ah Os romanos Pacificaram o Mediterrâneo Paulo pode viajar Sim Isso tudo faz parte Mas eu tenho a impressão Que o Paulo Do jeito que ele Ele fazia Evangelização dele Pelos termos que ele usava Né E a maneira como Ele Ele usou a simbólica Do império Romano Para dizer Não O verdadeiro império É de Jesus Ele é o verdadeiro rei O verdadeiro imperador Eu tenho cá comigo De que ele está dizendo o seguinte Olha Quando a maldade Humana E a maldade Da noção de domínio E poder humano Chegou no ápice Que é império romano Deus veio ao mundo E eles Como o povo de Deus Estão na opressão De novo Debaixo deste império Então por isso que a Páscoa É um negócio tão complicado Na época de Jesus A gente não Perde essa leitura Né É Que O que que acontece ali A Páscoa celebra o que? A libertação A libertação do êxodo A libertação do êxodo Quando nós estávamos escravizados Diante de um império Opressor Agora estamos como? Escravizados por um império Opressor Dentro da nossa própria terra Então você celebra Uma verdadeira fantasia Como eu vou comemorar isso? Eu vou celebrar um negócio Que simplesmente Não existe Mais Que acabou Então A Páscoa É sempre uma época tensa Por isso Quando você vê Na narrativa bíblica Estão em Jerusalém O Pilatos E o Herodes O que que eles estão fazendo lá? É que a gente Vocês não estudam Geografia bíblica Não estudam Na história bíblica Não Não pegam essas coisas do texto Então veja no Atlas E no Aqueles da Bíblia A capital da Judéia É Cesareia Lá no mar Sim Cesareia é marítima E a capital Da Galiléia Lá em cima É em Tiberíades A margem Do coisa Jerusalém é apenas O centro religioso Mas não é a capital de nada Mas os dois estão lá Por que que eles foram pra lá? Páscoa Todo mundo vai pra lá A galera tá lá E vai dar problema Então por isso Que vai ter Contingente militar maior E aí A narrativa De Jesus chegando Em Jerusalém Às vezes o pessoal Me pergunta assim Tá Mas o povo não tava Ovacionando Jesus Na Na chegada A Osana O filho de Davi E Dois dias depois Aliás Dá pra dizer uns Cinco Seis dias Porque a chegada É uma semana antes O domingo de Ramos Que a gente chama Então cinco dias depois Eles estão dizendo Crucificam Crucificam Cadê Como é que pode isso? Que contradição Que invenção é essa? Cara Não é o mesmo povo Não é a mesma galera Não é a mesma galera As pessoas tem que entender Esse negócio assim Porque Jesus tá chegando Com quem? Aquela peonada Aquele pobre Coitado Miserável Da Galiléia É uma gentalha Que inclusive eles usam Como Josefo Chama Dos grupos diferentes Ah tem os judeus Tem os pereus Tem os itureus E tem os galileus Inclusive coloca os galileus Como uma categoria Diferente de judeu A categoria inferior Inferior Claro Então chegou Jesus Com aquela galera Clamando Osana O que é Osana? É uma palavra que foi ganhando Sentidos novos e tal Mas Osana é o que? Nos salva senhor Sim Aí tá essa galera toda De Jerusalém Que é o centro do poder Do negócio Com os romanos Apinhados em cima Da fortaleza Antônia Que é do lado do templo E olhando os caras Cantando Osana Aí perguntam Se tu que sabe Hebraico O que é Osana? Ah é salva-nos Os caras Salva-nos de quem? Salva-nos do que? E aí chega Filho de Davi Filho de Davi É o que? É o Messias Que vai ser o rei Cara o rei Se chama César Que tá lá em Roma Esse é o verdadeiro rei Então tu tem que entender Que o bagulho Tá tenso ali É uma tensão total E Jesus esculhamba Ele entra no templo E vira a mesa Tá chamando pra briga Então Então isso tudo Tá acontecendo E aí depois O que acontece? Ele é preso A turma dele Se esconde Foge toda E quem é a turma Que tá na frente De Pilatos lá? Os moradores De Jerusalém E Jerusalém É uma casa Uma casa Uma cidade Caríssima de morar Por quê? Porque tu não tem Uma produção agrícola Ao redor Só dá pra Lá é deserto Montanhoso Só dá pra plantar uva Vai comer uva Então tudo Vem de fora É importado E aí é caro Você sabe como é A logística da coisa Traz comida Traz fruta pra cidade Entende? Então É uma cidade caríssima De morar E que gira em cima Em torno de dinheiro Dinheiro do quê? Templo Sim Templo dá muito dinheiro Rola muita grana Até porque os templos Na antiguidade Eram bancos Trocas monetárias Você vê os cambistas lá Templo eram bancos Porque eram depósitos Eram caixas fortes Jesus não Jesus Davi não depositou No templo Os seus Tesouros Sim A antiguidade inteira Fazia isso Por isso que o primeiro lugar Que os invasores saqueavam Era os templos Não é porque tinha Só os cálices Lá do coisa Porque tava o tesouro Do rei lá O povo tinha a sensação De levar as suas riquezas Pra Deus Claro O ofertar pra Deus Sempre teve E todas as religiões Então E Jerusalém não é diferente Então Essas coisas Por isso que Eu me fascino E aquilo que eu tento fazer Nos meus livros E no Atlas É dar esse Esse pano de fundo E já costurando Algumas coisas Pra você entendendo Porque A gente não dá tudo E todos os detalhes Não tem como Você precisa de comentários Mas esse pano de fundo É fundamental Pra você Ver a riqueza Do que tá acontecendo ali A tensão do momento Sabe Tem uma coisa grave Acontecendo ali Então Isso eu acho fascinante Nunca tinha escutado isso Muito legal Você falar nele Eu vou muito aqui Atento André É uma pessoa que Quer fazer os duátil Às vezes é pra qualquer Cristão É pra um iniciante na fé Pra quem? Cara Todo mundo Cara Todo mundo Eu tenho uma irmã Da igreja lá Ela Ela veio pra me dizer assim Ela é assim De igreja a vida inteira Ela já tem 70 anos E aí ela me diz assim Olha Eu comecei ali A parte dos reis E que tem a tabela Cronológica dos reis Dos profetas E agora Eu tô conseguindo entender A leitura bíblica De reis e profetas Porque eu não entendi Era uma confusão lá E aí tu bota tudo Em ordem cronológica Sabe quem era Na época de quem Aí você se toca Que Miqueias E Isaías São na mesma época E no norte Você tem Oséias E Amoz Numa época muito próxima Nas mesmas décadas Aí você Pô cara Já pensou Será que eles faziam Um congresso profético Em Jerusalém Trazendo esses quatro Pra palestrar Então são Coisas que tu vai Ambientando Entendendo o que Que tá acontecendo Em cada época Então isso facilitou Muito a minha leitura Então o Atlas todo Ele não é apenas O estudo acadêmico Que eu fiz E que fui juntando A referência Mas ele é um resultado De chão de EBD De igreja Então muitos anos Assim que a gente Foi Que eu fui desenvolvendo Não apenas mapas Mas tabelas Cronológicas Tabelas comparativas O jeito que eu entendi Por exemplo Essa engronha toda Dos reis do norte E do sul Foi sentando Lendo o texto bíblico Detalhadamente E montando Desenhando do lado E colocando Quem é pai de quem Filho de quem Do lado de cá Cruz aqui com o reino Do norte onde E aí você vai montando O troço inteiro E aí tu começa a entender Inclusive Nomes iguais Você tem Amazias No sul E tem no norte Às vezes É o mesmo nome de rei É difícil Às vezes tu entender isso Aí quando você vai Olhando a genealogia Não, mas esse aqui É sobrinho daquele Que é tio Daquele outro Aí tu vai entendendo Os nomes iguais É homenagem São os júniors São os júniors Os netos Então essas coisas Vão facilitando Leitura Aí você coloca Na geografia Vê no mapa Então vai facilitando Então é muita experiência Chão de sala de aula E entender onde é Que as pessoas Estão entendendo melhor O texto bíblico Então ela é uma ferramenta Que eu sempre digo assim Cara, é uma ferramenta Para te tornar Um melhor leitor da bíblia A gente lê melhor E ela vai ganhar mais vida Então E os quadros Vão dar apoio para isso Então, por exemplo Nas viagens de Paulo Eu faço quadros Sobre como é que era A navegação na antiguidade O que significava Encarar o mar E está aberto aí A questão da crucificação Como é que se fazia Qual é o objetivo Da crucificação O que ela implicava O significado Que tipo de tortura É isso Então São detalhes Que vão enriquecer A nossa leitura E eu entendo Sempre melhorar O entendimento Daquilo que é O fundamental desse Qual a intenção Teológica desse texto O que afinal de contas Ele está falando Eu acho fantástico Aqui Foi uma parte Que eu estava lendo O mapa Eu gosto de mapa Quando estou lendo a bíblia Eu gosto de me situar Onde eu estava Vou colocar na minha cara Vou botar para a minha cara Fica mais bonito aqui Mas se você ver o mapa Aqui na esquerda O André colocou aqui Alguns acontecimentos De Jesus No mapa Então você vê Que aqui ele está Em Cesareia de Filipos Aqui em cima E depois ele vem Descendo Então olha só O que Jesus caminhou Então o André Ele coloca no mapa Aqui De forma muito clara Por exemplo Uma história Que eu gosto muito Os discípulos de Emmaus A gente vê Que está pertinho Jerusalém Conforme a bíblia fala Jerusalém A Emmaus Então você consegue Enxergar muito bem Os acontecimentos E os fatos Fantástico André E ali o caso Do crucificado Foi curioso Quando eu fui Desenhar um crucificado Eu pensei Cara Esse é um momento Assim de piedade Complicado É um momento De piedade Complicado Então primeiro Por que Porque Isso eu explico ali O crucificado Ele é crucificado nu Porque a vergonha Vem junto E eu não posso Desenhar um cara pelado Então botei uma sombra Ali Botei uma sombra Só que Tem um outro problema Quando eu estou ilustrando E nós temos No nosso meio Muitos iconoclastas Ou seja Não posso representar O divino Nem Jesus De qualquer jeito Então se eu faço A crucificação Que Jesus teve A pessoa pode achar Que eu estou ilustrando A Cristo E aí é um problema Da piedade dele Não é da minha Mas é da dele Então eu pensei Cara Eu não vou botar O modelo do crucificado Com os pulsos crucificados Eu vou ilustrar O modelo daquele Que é só amarrado em cima E é crucificado Apenas nos pés Que era muito comum Porque aí o cara Sofre mais tempo Então Porque a cruz Ela é um instrumento De tortura Que leva a morte É isso Então a intenção Da cruz É que você Viva o mais tempo Possível sofrendo E aí eu desenhei Então o amarrado Em cima Que era muito comum Aí fica assim Muito livre Eu não estou Ilustrando Jesus Uma curiosidade O amarrado Ele vivia Quanto mais tempo Cara Não é questão Só do amarrado O próprio crucificado Nos pulsos Podia durar nove dias Numa cruz Por isso que Algum tem Surgem às vezes Aquelas hipóteses Que são na verdade Falcatrua Não explica nada Ah que Jesus Na verdade não morreu Que ele teve um treco Tiraram da cruz E depois Foi levado pra Índia E lá ele virou Um mestre famoso Aí é difícil Com essas coisas Eu não consigo lidar Mas tudo bem Mas o que acontece É que A descrição No texto bíblico Ela vai nos mostrando E alguns livros Tratam disso Até um livro antigo Cara Bem antigo Que é uma ficção Mas que é interessante Que é o Cavalo de Troia Como é que era o nome dele Esqueci o nome do autor Ele faz uma ficção Do cara viaja no tempo No ano passado E acompanha toda A história de crise A crucificação É um livro curioso E ali ele explora Muito o aspecto médico Mas não tanto por ele Mas outras análises Que fazem disso E o seguinte Que Jesus Pela descrição Ele sofre primeiro Ele sofre o suplício romano Antes Cara o suplício romano É aquilo que aparece No filme Paixão de Cristo Que assim Tu fica horrorizado Com aquele negócio É aquilo É aquilo Ele foi absolutamente Preciso naquilo lá É aquilo que o romano Faz Para dizer Tu não precisa matar Esse cara Então tem a primeira coisa Segunda A própria crucificação em si A crucificação é um ato De matar uma pessoa Sufocada devagarinho Aos poucos E pela descrição de Jesus Ele estava sufocando Mas ao final Ele dá um brado Ele dá um grito E isso não cabe Num cara que está Morrendo de sufocamento Isso cabe Aí a questão dos especialistas Cabe de alguém Que está tendo um ataque cardíaco Então Jesus morre Porque o coração explodiu E não aguentou mais Então a descrição É de alguém De um sofrimento extremo E aí teologicamente falando A gente diz Não, ele não está apenas Com o sofrimento físico Ele está com o sofrimento Do Deus meu Por que me desamparaste E de receber o pecado Do mundo inteiro Em cima dele Então esse é o ponto Também teológico Então a questão Assim de Crucificados Eles poderiam De fato Durar mais tempo Por isso que eles Quebram as pernas Dos dois caras Do lado dele O que acontece Quando quebra as pernas Ele perde a sustentação E ele não consegue Respirar mais Porque tu cai para baixo E a posição que você está Com os braços erguidos Não consegue mais respirar E você morre sufocado E para Roma Era interessante Conversa meio escatológica Era bom para Roma Manter o cara crucificado Muitos dias Para que todos passassem Olhassem e dissessem Eu não vou fazer isso A crucificação é o outdoor Eles colocam num lugar Assim de passagem Que as pessoas estão vendo Porque por isso que ele envolve Vergonha Exposição E que as pessoas vejam Esse cara E esteja lá Então Essa Ela é assim É das coisas mais cruéis Que a humanidade conseguiu inventar Em termos de morte André Muito top André Posso fazer um Dá um descontinho Para a galera aí Para poder adquirir seu livro Olha deve Eu já andei fazendo isso Quando eu vi o preço Que vocês estavam fazendo Do Atlas E eu disse Corre lá Corre lá Na plenitude Eu nem ganho Percentual nisso Mas corre lá Eu só ganho Percentual do autor Sim Mas corre lá Porque ali o preço Está bom demais Porque eu quero que o pessoal leia Não me interessa E olha só amigo Hoje nós estamos aqui No dia 8 7 de agosto E Até falei isso com o André Quando eu encontrei ele Que o livro Não tem Na verdade Nós estamos com esses exemplares Aqui na mão Que eu peguei De um parceiro nosso Comprei de um parceiro Aqui também nosso Porque o livro Não tem na editora O livro não tinha Na plenitude ontem E eu falei Mandei mensagem Para o André Falei André Você tem livro Para trazer para cá Para a gente colocar Para a gente colocar Na decoração aqui O André falou Tem um só E isso já está prometido Aí eu consegui Esses sets aqui Então amigo Claro Quando você estiver vendo Esse podcast Com certeza Com certeza vai estar disponível Para você comprar E para isso Eu estou te dando agora 10% de desconto Para os próximos 30 dias Então você que está assistindo Tem tempo para você Ver o podcast E você compartilhar Com seus amigos Para que eles também Possam ter o Atlas Amigos Eu fiquei Maravilhado Com o seu trabalho André Muito bom Muito esclarecedor Vai te ajudar muito Muito conversar Eu falei Meu irmão Eu vou pegar um desse Para mim Fantástico Ele foi um trabalho Que me deu muito prazer De fazer É claro Um cansaço Porque eu fiquei Oito meses Fazendo só isso Terminei com um bursite Nos dois ombros E uma tenis no braço Por causa de ilustrar Fazer tudo E reescrever Mas ele me deu muito prazer Porque ele soma Tudo que eu faço Tanto que a dedicatória dele É para os meus filhos Eu digo Olha meus filhos Eu botei ali Esse Atlas junta Tudo que o papai gosta de fazer Que legal Porque ele junta O design A ilustração A história A imaginação A paixão pelo ensino Porque ele é feito Para as pessoas estudarem Então ele junta Isso tudo E é o prazer da minha vida E eu fui o primeiro A realmente admirar Eu terminei Eu li e disse Pô cara Ficou muito legal Ficou muito bom Uma obra prima E você amigo Então Com 10% de desconto Já fica melhor ainda Para você levar Então aproveita aí Acesse nosso site E deixa Para você ler Acompanhar Da sua leitura bíblica Vai te ajudar Muito Beleza meu amigo André Obrigado Você pode dizer Que essa é a obra Da sua vida até agora Ele é Cara ele é Claro Eu tenho medo de dizer isso Porque as vezes Pode se indicar Que pode acabar a vida Até agora Ele é o que me deu Mais prazer Mais orgulho Ele junta tudo Então eu não tenho dúvida Que ele é a melhor obra E é a maior obra Mas ele caminha E dialoga com tudo O resto que eu fiz Então há os livros Aqueles da Bíblia Outros da Bíblia Nós e a Bíblia Estão dentro dele E um ajuda E um ajuda o outro E funcionam juntos E vem novas coisas Pela frente Que a gente vai continuar Ampliando isso aí Vai ser muito legal No próximo Já é no estúdio novo Já André Tem coisa aí Tem coisa boa André Quero te agradecer Obrigado Gaúcho Que mora em Santa Catarina Veio pra São Paulo E tá aqui em Campinas Com a gente A Gaúcho Que mora em Santa Catarina Nada mais comum que isso Tem uma invasão Foi uma bênção Aprendi muito aqui Obrigado André Quanto tempo Gustavo Uma hora e quinze Uma hora e vinte Passa muito rápido Nossa barriga já tá roncando agora Estamos próximos Da hora do almoço Amarrem o bardo Vamos comer Não diria o Asterix E vamos Obrigado Foi uma bênção Obrigado André Muito bom ter você Prazer Prazer mesmo Pessoal E aí Curtiram Poxa que conteúdo legal Tem muita coisa boa Aqui pra você aprender Talvez coisas que você Lia a Bíblia E passava por cima Não sabia Agora você sabe Você tem a oportunidade de saber Então Compartilha aí com quem você conhece Obrigado aí por fazer parte Do nosso canal De tá ouvindo Tá assistindo aí o podcast Compartilha aí com o pessoal Da sua igreja Com as pessoas que querem saber Mais sobre história bíblica Vai ser muito legal E claro né Compre o Atlas também Que você tá ajudando o André Tá ajudando a Plenitude Tá ajudando a Thomas Nelson Também E tá ganhando muito conhecimento Aí pra você Pra sua casa Pra sua igreja Você pode aplicar isso Numa EBD Tem tanta coisa Que você pode fazer Com esse Atlas aí Tá bom Valeu Obrigado E até a próxima Deus te abençoe Valeu meus amigos Tchau 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 Obrigado.